3, 4 Namorar onde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor nessa vida Entre o seu mar, um horizonte Pra você e eu, nosso Desde o outro lado dessa ponte Teu olhar de ser dois faz ainda Eu ando louco pra ficar forte Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Vou te dizer Tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar nem te perder Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Vou te conhecer Tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos E agora que estamos juntos Se está ao meu lado Dessa vida E agora que estamos juntos E agora que estamos juntos E agora que estamos juntos Nem pensar nem se perder Vou te conhecer Só quero saber Se está ao meu lado Se está ao meu lado Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a da mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com meus fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carinho Me sinto tão carinho de consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Uma só que nele esteja Minha sombra caixa Então eu chego em casa Todo dia embriagado A enfrentar o quarto Meu Deus, não Meu Deus, não Eu não posso suportar Esse Vou limpar Oh, oh, oh Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou brincando louco Só por causa de você Ai, eu peguei Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou brincando louco Só por causa de você E era só dizer pra mim Eu não sentia mais Que tudo se acabou Com o vento forte que passou Eu te amei Só por causa de você Era você Era você Era te amar Não era sofrer Dois dintos de ser Se chama amor Era você Era você Era você Eu não tenho sofrer Dois dintos de ser Era você Era te amar Gente, tem tudo pra dar certo Fica comigo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro ar Fica comigo Menino é gostoso Menino é gostoso de mais Te amar Eu te preciso Tira calça jeans Bota um fio dental Morena, você é tão sensual Tira calça jeans Bota um fio dental Morena, você é tão sensual A linha é o nosso amor E raja o nosso som Tem a agir a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor Nossa cor marrom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pago cobrado Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Por favor, me diz quem é você Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu fico tão carente Meu bem, não brinque assim comigo Eu tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Diz nem quem vem de pressa pro meu coração E eu não brinque o amor de Deus Me diz quem é você Que loucura, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Eu falo de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me escurrando O meu bem é uma doutora, tanto acendução Que loucura, acho que estou te amando Desterrível e de pressa pro meu coração Vem a noite, eu tô só Noitinho pra te ver No meu quarto, na pior Querendo a vez e regraio de desculpa Nem a lua, nem o sol Acenda o coração É tão triste, eu não vencer E acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrar E vem, 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 vem Pra te ressamar No carente, tô sozinho Sinto falta do dorinho Que você saberá Ficar sem ti Só vai machucar Louca paixão Só deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, deixa eu te amar Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro nas luzes meus sonhos para não vir pela Nossa cama é um posto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No seu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços a estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços, me enxuguei Pulei, pulei Pulei de prazer no céu, Janinho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Seus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro nas luzes meus sonhos para não vir pela Nossa cama é um posto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz Seu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços a estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços, me enxuguei Pulei, pulei Pulei de prazer no céu, Janinho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços, me enxuguei Pulei, pulei Pulei de prazer no céu, Janinho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Aterra o seu irmão, meu bem Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Alô, pts, jj, 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 jj De novo, usa as estrelas Vindo a minha dor Seu tempo, entrega o seu corpo Esse motema Seu tempo, entrega o seu amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô pra você Eu tô, 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 eu tô Graças a Deus, nada restou pra depois Foi bom enquanto tudo durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Tenho um coração que nunca mais vou errar Vou ver com você, quero um prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Vou ver com você, quero um prazer te amar É tempo de aprender Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que Deixem acontecer Isso tudo me avavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia de preto essa história Você tem algum problema dele Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você, você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele entusado Hoje sempre estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele entusado Hoje sempre estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele entusado Já eu mespecific Hoje eu me profession estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo E quem sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele entusado Hoje eu estou enlouquecendo Pena vez que eu vejo ele entusado Ah, sinto uma coisa diferente Sinto nada, toda vez que eu canto Te vejo nos meus sonhos tão carentes Gêmeo, Bruno, gêmeo, vai Por que você não cola lá do meu lado? Esquece que nos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto destina quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer é bem-vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer é bem-vindo O seu nome tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente? Diferente Toda vez que eu penso em você Fala pra tudo agora Te vejo nos meus sonhos tão carente Patrick e Clemente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer Pare de dizer Tá tudo errado Deixa logo ser seu namorado O resto destina quem diz Canta, pedestre Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer é bem-vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Oh, 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 oh Seja bem-vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Muito bom